Tem uma história muito legal, que eu sempre conto, que eu ia jogar um campeonato contra um cara que roubava. Um menino da minha idade que roubava pra caramba. Chegava no 4x4, o moleque roubava pra caramba. Como roubava? Roubava, boladeiro. Ah, não tinha juiz? Roubava, roubava, roubava. E eu enlouquecia, mas não falava nada. E eu era extremamente tímido de moleque. E meu pai indo de carro ali pra jogar contra o menino de novo, ele fala assim, Fernando, você percebeu que o menino rouba? Ele, é, percebi, pai, você não faz nada. Não é, mas o que eu posso fazer, pai? Ele falou, vou te dar três possibilidades. Manda aí, pai. Possibilidade número um, chama o juiz. Aí o juiz vai chegar perto e ele vai ficar com medo de roubar. Aí o juiz vai ver e ele vai deixar. Então ele vai ficar de fora, mas não é. Ah, tá bom. Número dois, personalidade. Você vai na bola, pede pra moça marca e discute. Porque aí ele vai falar, opa, esse moleque, moleque tá vendo, não vou roubar. Possibilidade número três, rouba também. Continua dirigindo. E eu atrás, não, pode. Onze anos de idade. Campeonato na moca. Rouba também. Tá aí, corre. Bom, um a zero, um a um, dois a um, dois a dois, três a três. Moleque roubando, moleque roubava. Tudo perto da linha, fora, fora. Quadra rápida, fora, 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 fora. Quatro a quatro, trinta a quarenta. Segundo saque. Saque no meio da quadra. Eu pego a bola com a mão, boto no bolso. Fora. E vou sentar. O pai dele entra na quadra, começa a correr atrás de mim. Eu começo a correr. Meu pai começa a correr. Parece aquela cena de filme. Ó, meu pai segura. Não, calma, não sei quanto. Eu sou ladrãozinho. O pai enlouquecido, o pai dele, não sei quanto. Acalma, não sei quanto, papai. Eu, ré do pé, vem o juiz. Fora. O moleque que o juiz não tinha visto, tem que ir atrás da palavra. Fora, eu, ré do pé, todo mundo. É, ladrão, não sei quanto. Fora. Pá, pá, pá. O que acontece? 6-4, 6-0. Sai da quadra com um sorrisão assim, ó. Não, pai, nem uma palavra, não, carro. Não, volta. Aí eu percebo que o pai tá bravo, né? Falei, pai, tá bravo. Que te parece? Eu falei, pai, mas você falou pra fazer uma das três. Você não falou? Faz uma das três. Eu fiz. Eu falei, mas era a única que não era pra fazer. A única. Aí eu falei, mas por que que você não falou? Por que que você não se meteu? Ele falou, porque quadra de tênis é um lugar sagrado. E ali eu vou conhecer o filho que eu tenho. E se eu tiver que roubar mais uma vez, você nunca mais pega uma raquete. Só esse é o ensinamento que eu te deixo. Pronto. Eu não vou nunca entrar pra falar que a bola foi boa, nem do outro, nem a tua. Eu te ensino do lado de fora. E pra mim é isso que falta no esporte. É o pai, presente. É técnico, presente. Por que é muito fácil você botar a responsabilidade no moleque? É claro. O moleque tem dois anos. Ele não sabe o que é roubar. Ele não sabe o que é ser chacota. Ele não sabe nada. Ele vai aprendendo com o tempo. E é isso que a gente falta no nosso esporte. Liderança. D'air.